Hoje, aqui no Feminíssimo, eu estou recebendo o Diego, que vocês ainda não conhecem, o Diego não está acostumado a vir aqui no programa, é a primeira vez, Diego super carismático, vou ter que dizer de quem é filho, posso dizer, Diego, o Diego é filho da Lúcia, do brechó da Lúcia, que seguido está aqui no programa, não preciso nem dizer, não é? Porque é o mesmo sorriso, mesmo carisma, mesma capacidade, não é? Porque a tua mãe, vou te contar, né, Diego? É maravilhosa, não é? Eu sou suspeito para falar, eu sou o fã número um dela, de carteirinha, admiro ela, toda a trajetória dela. Pela garra, uma pessoa super competente, não é? E o Diego, gente, por que o Diego me chamou a atenção e por que ele está aqui hoje? Porque quando eu fui gravar lá na Lúcia, eu moro aqui na zona há muitos anos, e aqui na 24, as lojas que iam ali para aquele ponto onde está a Lúcia hoje, a gente não enxergava, elas não chamavam atenção, a gente passava reto. E a loja da Lúcia hoje, ela, quando tu está passando de carro, ela grita, não é? Porque ficou linda, ficou maravilhosa, ficou convidativa, ficou aquela loja que todas as mulheres têm vontade de entrar. Quem é o responsável? O arquiteto aqui, não é? Filho da Lúcia, por uma coincidência, mas que fez daquele espaço comercial um espaço incrível, não é, Diego? E a gente sabe que as lojas deveriam ter esse cuidado, não é? Porque isso é um carinho para o cliente, o cliente chegar num espaço bacana, que tenha a linguagem da loja, e que tenha muito a ver também com quem faz a curadoria da loja. Me diz uma coisa, como é que foi fazer o Brechó da Tom Lange? Primeiramente, foi muito prazeroso, ela é uma cliente muito exigente, mas foi muito gostoso trabalhar para ela, porque a vida é muito corrida, né, Carmen, e a gente poder estar mais ao lado, trabalhar com quem a gente gosta, isso é muito bom, é muito legal. Mas, ao mesmo tempo, foi um desafio, né, um desafio bem estigante, assim, graças a Deus deu tudo certo, né, uma correria, obra, projeto, né? Sim, foi um tempo recorde ali, né? Foi um tempo recorde, a gente tinha prazo para entregar a loja onde ela estava saindo e já entrar na loja nova, então tivemos que adequar todos esses desafios dentro de um cronograma, função de orçamento também, que a gente, claro, o arquiteto sempre sonha em ter o orçamento limitado, mas a gente sabe que isso é uma... é o mundo ideal, né? E hoje em dia a gente tem uma limitação. E é uma arte, não é, Diego? Tu fazer dentro de um orçamento limitado, não é? Porque a pessoa te diz o quanto ela pode gastar, e tu conseguir também captar a essência da pessoa para poder colocar no espaço, não é? Então, tu conseguir juntar as duas coisas não é um trabalho muito fácil. É, aí é a mão do profissional, né? Claro. Aí entra a questão de cada profissional e é o salvoar-ferro do arquiteto, né? Claro. Que entra nessa conjuntura toda para fazer essa amarração de todas as pontas, né? E é o nosso desafio, né? É o nosso desafio diário e fazer com que tudo isso saia perfeito, sem nenhum erro, entregando aquilo que o cliente sonha. Porque é um sonho, né? Independente de tu estar abrindo um negócio... É um negócio do cliente, né? Tu está fazendo uma casa, tu quer o teu espaço, independente do que seja, quando o arquiteto é procurado, a gente tem uma responsabilidade imensa, porque a gente está lidando quase 100% das vezes com o sonho das pessoas, né? Com coisas muito importantes. É uma coisa que eu levo muito a sério essa missão. É uma responsabilidade, né? É uma responsabilidade, né? É uma responsabilidade. Me diz uma coisa, Diego. Além desses ambientes comerciais, também tu trabalha com residências, escritórios, enfim, tudo que se refere. Eu trabalho com a arquitetura em si, né? O forte do nosso escritório são projetos, né? A gente produz projetos de diversas escalas, de diversas tipologias, projetos arquitetônicos, projetos de interiores, estudos de viabilidade. A gente faz bastante mobiliário, design. Então, o escritório é focado bastante em projeto, em desenho, imagens realistas, que hoje em dia a tecnologia é muito forte na questão do projeto em si, né? O cliente quer visualizar. O cliente deve, pronto, não é? Diego, e principalmente, eu acho que respeitando o orçamento do cliente, né? Eu acho que isso é fundamental a gente falar, porque a gente sabe que profissionais existem muitos. E a gente, quando chama aqui no programa, a gente gosta de falar da diferença desse profissional, do porquê que esse profissional está aqui. E o Diego, além disso, ele tem, assim, uma capacidade, isso dito pela mãe dele e visto por mim com os próprios olhos, de captar aquela essência do cliente e fazer aquilo que o cliente espera. Quero te dizer, Sérgio, foi um prazer te receber aqui, viu? Foi muito parecido com a tua mãe, tá? E espero que seja a primeira de muitas, tá, Diego? Obrigada, e quem quiser conhecer mais o trabalho do Diego, entra no Insta dele e se anime, não é? E faça da sua loja um lugar super prazeroso para receber os seus clientes e da sua casa também. Afinal, a casa é aquela nossa recompensa no final do dia e ela tem que estar linda, super acolhedora e com a nossa cara, né? E a casa é aquela nossa recompensa no final do dia e ela tem que estar linda, super acolhedora e com a nossa cara, né?